Fala aí galera, beleza? Tô aqui, eu e o TestiDevice Muita gente tá perguntando, tá falando pra eu fazer um vídeo explicando como segurar o recuo da K Pra começar, não sou nenhum mestre, nenhuma lenda, nenhum mito da K, sabe? Eu só sei segurar, sei jogar um pouco com ela Pois bem, pra começar rapazado, eu queria aqui ó, macros Todo o mouse da Razer que possui o botão de macro do lado do mouse Esse botão aqui ó, esses dois botões aqui, eles tem a aba macros aqui Só que eu não tenho nenhum macro gravado, pode ver ó, sem perfil, sem nada Pode ver que a flechinha até nem vai Tá vendo? Eu não uso nenhum macro, véi, nenhum macro Minha configuração de DPI sensibilidade é 600 DPI No Windows Se existe o tracinho, eu não uso aceleração E daí vamos para o jogo E eu uso 9 de sensibilidade Pois bem Galera, pra segurar o recuo da K, ó esse travadinho Pra segurar o recuo da K, ó Pra segurar o recuo da K, não tem mistério, cara Vamos deixar uma parede aqui ó Aqui Ficar mais ou menos aqui Ó A K faz esse desenho aqui ó Podem ver que ela sobe 5 bala Pro lado direito, por cima Super E daí ela vai pro lado E vai se concentrando aqui Então a gente puxa pra baixo, pra cá E para de puxar e vai concentrando a mira aqui ó Vamos fazer um teste? Ó Vai certinho Só que eu não aconselho vocês a dedar Faz rajadas Ó Uma rajada Tá ali com o cara ali Pá Rajada Rajada Errei Ó O boot fosse mexer Rajada, ó Rajada Rajada Pô caralho, ó E sempre mirando na cabeça Não chega Não vai com a mira assim Baixa também, ó Porque dá, olha só Se tem um cara ali O cara é bom Tu tá me andando com a mira assim Tu tem que levantar a mira E mirar, ó Até essa hora o cara já te acertou Vamos com a mira, ó Peraí Vamos com a mira sempre na altura da cabeça, ó Então andando só Tchuu Hora de diferença Agora eu chego assim, ó Até eu mirar O cara Sabe O cara já mirou Já abriu Já tirou Então sempre andando com a altura da cabeça Entendeu, galera? Não é nada difícil jogar com AK, cara O cara É jeito Sabe Olha só Eu tenho Cadê? 950 horas de jogo com AK Praticamente De fuzil, né? 900 horas são com AK Então eu tenho muitos kills Olha só 126 mil kills 71 mil HS Quase 72 Então eu já tenho Uma manhazinha, sabe? Ó Nossa Travadinha Tão chato, hein, véi Sempre Primeiro na cabeça Sempre Não chega assim Não faz assim, ó Sabe? Não pode fazer assim O cara não pode chegar Fazer assim, ó O cara, ó Chega assim, ó Ó Assim, ó Melhor jeito Tá marcando Tá marcando? Tá marcando o lugar? Vai, tá ligado, ó Então não senta o dedo No máximo No máximo 10 balas, ó Porque 10 balas é controlável Vixe, isso aí foi feio, hein Ó Nove balas Nove balas Estão sempre Rajadinhas Eu vou procurar um TDM aqui Eu volto Até daqui a pouco Bem, achei uma sala Metade, né? Metade, né? Mas Nossa, travadinha, velho Bom Oh Single Ai Olle nossa segue o requim de boa nossa ai 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 e ai carai venei pela moda que eu sempre dou não tem drop shots olhem só olha onde que foi tiro então se dá drop shot não vai acertar velho Nossa como é cego sempre tentem surpreender seus adversários chega a ser um pouco tchau pau tá difícil essa sala a nossa velha tô muito errando muito tiro nossa sempre mira na cabeça e aí 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 nossa pegou esse tiro velho tive impressão que pegou mais sei lá não ó marca ó sempre mira na cabeça sempre sempre nunca tipo ah foda-se a gs tá ligado nunca sempre não nem tá ligado tem que da ks principal hs depois vamos dar uma recapitulada no refúgio e aí a e aí 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 tá contando e aí 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 h e aí o Tá bom, né, rapaziada. Vamos no refúgio de ver aqui, ó. Então, ó. Recuo. Tá ligado? Sempre segurando. Foi 12 balas. A gente não precisa de 12 balas pra matar. Uma na cabeça, como eu fiz em várias partes... Em uma parte do vídeo, né. Tava vendo ele marcando... Uma bala, ó. Puxada de mira, assim, ó. Puxada é boa também. Tá ligado? Ó. Rajadinho. Tá andando ali, ó. Tão caralho. Rajada. Rajada. Ó. Vixi. Rajada. 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 Sempre no topé. O filme dos caras. Fazer um treinamento holográfico. Já consegui fazer 15, véi, uma vez. De AK. De AK. Vixi. Vixi. eu olhei rapaziada o dedo errei tudo velho peguei só errei tudo sempre mirar na cabeça vai sempre 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 mira digamos que ele é a cabeça obrigado ó tem um bicho ali ó tu tá entrando ó tu tomou tomou sempre uma dica de sensibilidade que eu vi no vídeo do kig froid só que foi em css deixa eu parar aqui sensibilidade sensibilidade ideal é aquela que tu consegue manter a mira na cabeça do cara de perto de média de longa distância eu consigo por exemplo ó tô usando isso aqui é meio lenta agora só botão 17 vamos ver ó tá rápido pra caralho tá porra ó de perto ó o cara consegue e ali é o médio de média mais ou menos de longe é possível ó não tem como eu tenho que ter uma sensibilidade consiga de perto de média e de longa distância bom tem isso na cabeça quanto menor a sensibilidade mais precisão tu tem eu os cara falo que 180 a sensibilidade ideal é quando o cara consegue da 180 graus que seria mais menos assim não sim eu virei um mouse pede todo para isso mas tipo a virada que eu consigo essa aqui ó ó essa aqui é minha virada máximo então tem que dar uma duas três virada para 180 é complicado mas é questão de costume né então é isso rapaziada espero que eu tenha ajudado vocês e lembrem nunca 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 façam isso aqui ó nunca devem por mais que sabem o recuo até se o cara tiver ali ó tô 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 pra fazer dar mas sempre ó cabeça ó peraí o cara tô trocando com o cara ó esperar o cara vim ali tá trocando com o cara ali ó tô 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 o cara o cara do drop shot ó já vai cabeça sempre rajadinho entendeu rapazada eu vou deixar uns lances aí de de bônus aí né só para vocês ter uma noção e é nóis falou não não vou puxar é a pica bem vida por mim eu levei base 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 no base lá ai carai era esmaga parça tá na aberta na aberta vai eu moro sim 5k véi vai lá agora para porra toda aí cara é para essa torre aí cara olha o tempo gg gg véi vai levar vai levar hs ó nossa nossa que que pra arma vamos bater o bairro vamos bater o bar